Para aquela galera que é organizada, maravilhosamente maravilhoso, nos seus quartos, você chega em casa, passa no quarto do seu amigo, ou do seu irmão, ou da sua irmã, e em cima da casa. É isso aí, galera. Já gravei para vocês uma vez um vídeo com vários palavrões em português super pesados, os mais utilizados no Brasil, ok? Um alerta nesse vídeo, ok? Como dizer guéon em português? Ou é guéon aqui na Colômbia, né? Ou guéon em Chile, tem guéon. Na Argentina tem outra forma de falar, mas enfim, é uma pessoa como... Primeiro eu vou começar com algumas formas de dizer guéon, mais simples, ok? Não é tão assim, não é palavrão. Simplesmente uma palavra para se referir a alguém bobo, né? E no final, eu vou dar um alerta antes, ok? Eu vou falar alguns palavrões, então se tem criança por aí, menor de 18 anos, gente que não pode escutar palavrão, se você está escutando esse vídeo aí, vendo o vídeo com caixa de som no Brasil, recomendo que você coloque o fone de ouvido. E se tem criança, antes da alerta, saia, ok? Ok, pessoal. E como sempre, deixa aí o comentário, como é que se diz essas palavras no país de vocês e sugestões para próximos vídeos, ok? Eu gosto muito de ver os comentários de vocês e trazer mais conteúdo. Começando aqui, quando você está no trânsito, eu vou dizer assim, no trânsito, porque no trânsito pessoal, né? Tipo, parece que fica empoderado, assim, dentro dos seus carros, ficam mais valentes, né? Então grita, fala um montão de coisa, não sei o quê e tal, mas se alguém sair do carro, ele fala... Ai, tudo bem, como é que tá? Não sei o quê, eu tô só aqui de boa. Então só para você ter noção da coisa, ok? Começando pelo mais básico e depois, como eu falei, algo mais pesado, ok? Você pode falar otário, isso é um otário. Esse cara é um otário, ou seja, é um estúpido, né? É um babaca também. Você é um babaca, isso é um babaca. Ou quando você está insultando alguém em português, você fala seu ou sua, se é homem, seu estúpido, seu babaca, seu otário. Esse seu é tipo você, otário. Sua idiota, sua otária. Continuando, estúpida, ok? Ou estúpido. Então a gente tem otário, babaca, idiota, que é a mesma coisa de espanhol, né? E estúpido ou estúpida. Tem outra que não tem nada a ver com espanhol, que é chamar alguém de mané. Isso é um mané, mano. Isso é um mané. Esse cara é um mané. Mané. É uma forma de dizer que alguém é estúpido, esse mané. Detalhe que em Florianópolis, as pessoas que são de Florianópolis, se chamam... Ou seja, uma forma engraçada de falar é tipo manézinho. Ah, é manézinho, e aí manézinho, não sei o quê. Por quê? É de Florianópolis. Mas nesse caso, não tem um sentido pejorativo, ok? Mas pelo menos no Nordeste do Brasil, se você falar que alguém é um mané, é alguém estúpido. Pode ser... Isso é um mané aqui, ocupando o espaço de todo mundo. Ou pode ser, cara, você é muito mané com a sua namorada, viu? Ou seja, é muito ingênuo. Continuando, Palerma. Deixa de ser Palerma, ou seja, estúpido, né? Mesma coisa. Isso é um banana. Banana, né? Esse cara é um banana. É um idiota. Eu gosto muito dessa, que é a Zé Ruela. Vai, Zé Ruela. Alguém, eu tô na moto, né? E de repente, o cara chega atrás... Vai, Zé Ruela. Vai-se embora. Pega direto aí. Vai, vai. Zé Ruela, ok? Um Zé Ruela é uma pessoa sem confiança, uma pessoa que não tem proatividade, é parada no tempo, é um Zé Ruela. Isso é um Zé Ruela, não faz nada aí, é vagabundo, entendeu? Vai, Zé Ruela. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo que tá no 6. Aí, o Flávio Adalto, o Alessandro, vocês estão fazendo o quê aí como diretor? Seu Zé Ruela! Seu Zorayudo! Vocês vão perder o campeonato com o Palmeiras! Trouxa. Duas coisas, ok? Trouxa pode... Trouxa pode ser uma pessoa idiota também, como a gente tá vendo aqui, um... Esse cara é um trouxa. Deixa de ser trouxa, né? Deixa de ser blá, blá, blá. Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser maneiro, deixa de ser trouxa. Deixa de ser estúpido. Então, deixa de ser tan, tan, tan. E o outro trouxa seria trouxa de roupa. Tipo, ele tchau, né? Que coloca as roupas dentro de um pano, amarra o pano e coloca nas costas. Então essa é a trouxa de roupas. Trouxa de roupa, tá tudo junto aí, uma trouxa. Ou também, né, para aquela galera que é organizada, maravilhosamente maravilhoso, nos seus quartos. Você chega em casa, passa no quarto lá do seu amigo, ou do seu irmão, ou da sua irmã, e em cima da cama, uma trouxa de roupa por cima, que não sei o que, ou seja, uma bagunça. É uma trouxa, tá tudo em cima, ok? Continuando, lazarento. Lazarento eu escutei muito no sul do Brasil. Isso é um lazarento. Só um extra aqui também, que vale a pena mencionar, que essa palavra, realmente o adjetivo é para uma pessoa leprosa, que sofre de lepra. Sendo que na prática mesmo, no sentido figurado, a gente usa para alguém insuportável. Você pode ver aqui na página disto.com.br, que eu recomendo para vocês. Tem muitas definições, tanto formais como informais também. E tem bastante coisinhas que vocês podem... Rimas, vocês podem ver aqui, palavras que terminam com tal coisa. Exemplo de palavras. E você coloca palavras começadas com... Ou seja, enfim. Então a definição mencionada nesse vídeo aqui, seria de uma pessoa insuportável, ok? Uma pessoa que não se pode suportar, ou que é repulsivo, um chefe lazarento, um sol lazarento. Isso vai acontecer com muitas palavras que perdem o seu sentido original mesmo. É mais usado no dia a dia, e as pessoas nem sequer se dão conta qual é o significado mesmo, a origem da coisa. Agora, detalhe, pessoal. Vou começar algumas mais pesadas aqui, ok? Mais pesadas, muito mais pesadas. É mais para vocês terem conhecimento, ok? Das palavras. Não é para você estar usando isso, a menos que seja necessário. Então você pode falar que alguém é um filho da puta. Isso é um filho da puta. Ai, filho da puta. Filho da puta se torna fi da puta. Fi da puta. Ai, filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho fi. Filho da puta, ok? E se você quiser abreviar, você pode escrever FDP. Mas não somente FDP para escrever, somente o fato de você falar isso é um FDP, todo mundo na mesma hora vai entender que é um filho da puta, ok? Então FDP para todos os efeitos no Brasil, FDP, filho da puta. Vai arrombado. Isso é um arrombado. Arrombado. Como se alguém tivesse... Não pode ter criança aí, ok? Se alguém tivesse colocado alguma coisa grossa no ânus de alguém, né? Então você... Trac, trac. Você arrombou. Você estourou. Você faz... Vai arrombado. Vai tomar no coco. O outro, falando de filho, né? O filho da puta tem também filho de uma égua. A égua, que tem um cavalo. E tem a versão feminina do cavalo, que é a égua. Então, a fêmea, égua. E o outro, para a galera da Colômbia, muitos de vocês já sabem que buceta no Brasil é... Tchan, 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 né? Tantantã. É buceta, ok? Então você pode falar cara de buceta. E eu falo, isso é pesado, hein, galera? Isso é pesado. Chamar alguém de cara de buceta é muito pesado. Então, cuidado com esses palavrões. Hace rato não falo espanhol por aqui. Mas cuidado, meninos. Em Brasil, a palavra buceta significa vagina. Então, nada de pegar a buceta lá em Brasil. Onde fica a buceta? Onde tem buceta? Porque te vão enviar um cabaret. Algo assim. E o nome desse automóvel, por favor, é mais alto. Esse transporte aqui em Cartagena, Colômbia, se chama buceta. E o motorista? E o motorista se chama bucetero. Ah! É isso aí, galera. Espero que tenha ficado bem claro outra vez, outra vez. Cuidado com essas palavras. Revisando aqui bem rápido. Otário, babaca, idiota, estúpido, mané, palerma, banana, zerruela, trouxa, lazarento. E o resto é a versão mais pesada, né? É aí que eu vou deixar. Se vocês quiserem escutar outra vez, ver o vídeo outra vez, coloca aí outra vez, beleza? Até a próxima. Espero que vocês continuem aprendendo. E, 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 olha só, menos briga e mais brigadeiro. Oh, keep calm. E abra uma cerveja, uma breja, né? Cerveja, beleza? Valeu, galera. Um abraço pra vocês e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti